Música O clima de insegurança tomou conta da comunidade nobre no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Os relatos de violência dos comunitários apontam para crimes por grilagem de terras. Aproximadamente 120 comunitários estiveram hoje na Assembleia Legislativa para denunciar a violência. Parlamentares da casa buscam agora encaminhar as denúncias às autoridades do setor. Porque há envolvimento, segundo dizem aqui o pessoal, há envolvimento de policiais militares nos assassinatos. É sério isso? É sério? Então há envolvimento. Então estão dizendo aí que o irmão do rapaz é policial militar. Não é isso? Que falam para nós. Então não tem medo de falar não. Estou dizendo, é parente. Então há um problema. Há um problema que tem que ser apurado, tem que ser resolvido. Porque continuar, por exemplo, as pessoas já tem uma lista, já tem outras pessoas marcadas para morrer. Nós temos denúncia de violência e intimidação no interior do Estado. Nós temos denúncia de policial envolvido com narcotráfico. E eu entendo que é chegada a hora da Secretaria de Segurança do Estado dar uma resposta mais firme para a sociedade. Por quê? Porque é um investimento muito grande. Há uma orientação e uma determinação do governador Omar Aziz. Está aí o investimento na Ronda dos Bairros na cidade de Manaus. Está aí o investimento que vai acontecer no interior do Estado. Os equipamentos, as viaduras, as munições. Então nós precisamos tirar essa parte podre da polícia para que não suje, não manche a imagem da polícia militar. Uma das mais graves denúncias que nós já recebemos aqui, desde que sou parlamentar. Nós nunca tínhamos ouvido falar de tantas agressões, violência cometida por falta de uma ocupação de terra e por conta de grileiros que estão matando as pessoas ali em Santa Teovina na comunidade nobre. Já são quatro assassinatos, uma tentativa de assassinato. Isso é gravíssimo. Isso coloca o Amazonas numa posição muito negativa. Nós já tínhamos episódios lá no sul do Estado, em Lábrea, mas aqui na capital, inadmissível. Inclusive indícios sérios de envolvimento de maus policiais nas ameaças. Eu acho que a grilagem de terra a gente precisa realmente fazer um enfrentamento e garantir dentro de assentamentos, dentro de áreas com urbanização garantida. A gente precisa realmente garantir a moradia do nosso povo. E a deputada Conceição Sampaio falou também hoje sobre a redução da maioridade penal, tema que será discutido na Assembleia na próxima terça-feira, dia 28. O assunto é polêmico e ainda não há consenso quanto à eficácia da medida. A repórter Suzane Lemos tem mais informações. A discussão da redução da maioridade penal chega à Casa Legislativa. Para falar sobre o tema, a deputada Conceição Sampaio. Deputada, qual a importância de nós debatermos esse tema aqui na Assembleia? Primeiro, analisar a importância de uma audiência pública, porque é um instrumento democrático que nós temos dentro das casas parlamentares de ouvir a sociedade. E a redução da maioridade penal é um assunto que está na pauta, e precisa estar na nossa pauta aqui também, mas está na pauta de discussão já dos movimentos sociais, de vários trabalhos que são feitos por várias instituições, e desta vez vamos discutir aqui dentro, de uma casa, que é a Casa do Povo, essa redução. Muitas pessoas chegam a dizer que reduzindo a maioridade penal, de 18 para 16, nós vamos ter a violência diminuída. Eu tenho um posicionamento muito firme em relação a isso, não é diminuindo a idade penal, ao meu ver, que nós vamos conseguir diminuir a violência. Nós precisamos evitar que esse jovem possa se enveredar pelo mundo da criminalidade. Então nós precisamos garantir primeiro escola e a boa escola, precisamos investir nas políticas sociais, precisamos resgatar o papel essencial das nossas famílias, e eu penso que a gente vai ter esse espaço no próximo dia 28, um espaço importante, proposto pelo deputado José Ricardo, no seio da Comissão da Criança e da Adolescente, que o deputado Dallas preside muito bem, juntamente com a comissão que eu presido, que é da mulher e da família. Mas nós precisamos contar com a participação da sociedade civil organizada, essa é uma discussão importante, nós sabemos que o Brasil hoje tenta buscar mecanismos para combater a violência, e a gente não pode se furtar a esse tema. O deputado José Ricardo quer realizar uma audiência pública para discutir os desafios enfrentados pela superintendência da Zona Franca de Manaus. O parlamentar usou a tribuna também para destacar a visita do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, a Manaus. A Zona Franca hoje é o grande modelo econômico que sustenta o Estado. É um polo industrial, tem uma grande arrecadação, não só no faturamento, mas na arrecadação pública. O orçamento do Estado, boa parte, depende da Zona Franca, da indústria, do comércio em torno disso. Nós precisamos discutir o futuro, porque a discussão do ICMS, ela de alguma maneira afeta o funcionamento e a viabilidade. Você tem a questão da prorrogação dos incentivos, que é importante para poder atrair empreendimentos, mas nós temos que, em paralelo, discutir alternativas. Eu já apresentei a proposta, eu já conversei com o deputado Belarmino Lins. Nós temos que só ver uma data oportuna. E é bom que a gente faça, porque tem também a questão das demissões dos trabalhadores. O setor de componentes, por exemplo, anuncia que 7 mil trabalhadores foram demitidos nesses últimos dois anos, praticamente esses dois anos. E isso significa o quê? É um setor que está declinando em função, provavelmente, do aumento das importações. O governo federal anunciou a redução em 50% da alíquota do IPI de extratos de açaí e guaraná. Para o deputado Marcos Rota, a medida é um incremento na geração de emprego e renda. Vai diminuir esse custo agora, pode ser investido em outras questões, como a melhoria da matéria-prima, a melhoria da genética, a melhoria da qualidade do produto, enfim. Louva-se essa iniciativa que vem valorizar essas culturas do Estado do Amazonas. Além disso, vejo com muito bons olhos também uma pressão que o governador Omar Aziz fez com relação ao aproveitamento dessas matérias-primas por multinacionais que aqui estão instaladas e que pouco utilizam as nossas matérias-primas. O açaí e o guaraná agora haverão de se transformar em refrigerantes para comercialização mundial. Mas é um grande avanço. Agora nós precisamos também subsidiar esse plantio, acompanhar esse plantio, melhorar a genética desses produtos, a fim de que nós possamos gerar cada vez mais emprego e renda no inteiro do Estado, que carece ainda de políticas de desenvolvimento. Governo do Estado e Prefeitura assinam protocolo de intenções para o programa Água para Manaus. Com o funcionamento do Proama, aproximadamente 500 mil pessoas passarão a ter acesso ao sistema regular de água. A mensagem governamental que trata da matéria será encaminhada para a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. 60% fica com o Estado para pagar o financiamento, 30% fica com a empresa que vai operar, aí tem que saber que só a licitação vai dizer qual é a empresa, e 10% fica com o município de Manaus para fazer investimento em saneamento. Havia um contrato que era flácido, era um contrato balofo. Ela agora é obrigada a lidar com quem exige compromisso social para poder oferir ela lucros econômicos. O Parlamento Amazônico ganha nova diretoria durante a realização da 17ª Conferência da Unali, que está sendo realizada em Recife. Desta vez, o Amazonas tem três representantes, entre eles o deputado Sinésio Campos, que conquistou o cargo de conselheiro fiscal após defender a exploração mineral na Amazônia como novo modelo econômico do Estado. E uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa premiou os vencedores do concurso de desenho de selo Copa na Amazônia. Alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental das redes pública e particular de ensino participaram da disputa. Foi muito bacana a gente perceber o interesse dos nossos jovens, utilizando a sua criatividade para demonstrar esse desejo, esse anseio, este sonho de Manaus, do Amazonas e da Amazônia em podermos ser sede de uma Copa do Mundo. Todos nós sabemos do legado que fica, por onde passam as edições da Copa do Mundo. É só acompanhar o que restou de saldo positivo pelos países e pelas cidades. E nós esperamos verdadeiramente que ao fomentar essa expectativa dos nossos jovens, dos nossos alunos, a gente possa também ter na cidade de Manaus um grande legado por conta da Copa do Mundo. Um amigo que me ajudou, né? Fiz a taça com o Mundo, ele falou para me fazer um cocara em cima, que é esse daqui, né? Fazer um cocara em cima, que é ficar mais bonito. E a faixa, para marcar o momento de 2014. Eu pedi orientação do meu professor de desenho, para ele me orientar, que a gente estava sem ideia, assim. Aí eu fui e pedi a orientação dele. Ele falou que não era para... Eu queria fazer o tatu-bola, mas ele falou que muita gente ia fazer. Aí eu perguntei dele, então o que a gente faz? Então, bora botar uma Arara, uma Vitória Regia e um jogador de futebol. Aí a gente desenhou o jogador de futebol, o Arara e a Vitória Regia. Eu imaginei um estádio onde será realizada a Copa. Então eu desenhei o estádio e eu queria representar uma coisa que represente o nosso estado, a nossa cultura, a nossa raça, nossos costumes. Então eu desenhei uma índia, representando a nossa raça indígena. E a Arara, representando os tipos de animais comuns que tem aqui. Através de ações como essa, nós ajudamos, sobretudo, na criatividade e no desenvolvimento do jovem. E o selo, ele é um marco muito importante para nós. Vai compor a Copa na Amazônia, onde os três alunos vencedores, cada um apresentou uma proposta belíssima, muito criativa. E vai ser feito o selo. E esse selo, ele vai, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, caminhar. Olá, boa tarde. Você assistiu ao resumo da quinta-feira do Parlamento Estadual. Hoje, sexta-feira, não houve atividade no plenário Rui Araújo. Em virtude de grande parte dos deputados, está viajando para o Congresso da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, o NALI, que acontece nesse exato momento em Recife. O destaque do dia ficou por conta da Blitz da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, coordenada pelo deputado Marcos Rota. A fiscalização aconteceu em agências bancárias da Avenida Grande Circular, zona leste de Manaus. O foco foi na Lei Estadual das Filas, Lei nº 139, de 2013, que estabelece tempo máximo de espera para os usuários. Três agências foram multadas em R$ 25 mil cada. Você confere todos os detalhes logo mais no Aleã Notícias, com exibição às 8h30 da noite e representação às 10h, ou no portal da Assembleia em www.aleã.gov.br. Nosso próximo encontro será na segunda-feira, às 3h da tarde. Para você, um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho